Hoje eu tenho uma palavra bonita para você, para alegar o seu coração, é o Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, quem espera em Deus se anima, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amigo, não tem como. O que você tem feito ultimamente? Chorado, tem batido a cabeça nas paredes, não tem mais jeito para mim? Espera no Senhor. Mas não só espere, não, anime-se. Por que missionário? Porque Ele vai fortalecer o seu coração. Você vai ser bem sucedido. Mas missionário, eu caí, mas a palavra para levantar, Ele vai levantar você, Ele vai colocar você de pé. Ele vai lhe fortalecer. Meu irmãozinho, o diabo já está tremendo, porque sabe que a partir de agora você é de Deus. E esse mal que está em você agora vai sair. Ouça que essa pessoa vai contar de milagre que ela recebeu, eu já volto. A senhora foi curada agora, irmã? Foi. O que a senhora tinha? Dô a lombar e aqui no início da minha coluna. Quanto tempo estava aí? Ai, mais de um ano. Agora foi embora? Em nome de Jesus. A senhora não conseguiu se curvar, não? Não, não, doía demais. Doía muito? Agora não doeu. Não. Levanta de novo que eu quero ver agora. Essa alegria toda. Vai aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bonito. Agora vamos orar, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu amarro esse mal que está queimando na cabeça dessa pessoa agora. Esse câncer, Pai. O espírito do câncer, você está amarrado. Câncer moral também. Câncer da dúvida. Você está destruído. Eu mando, saia desta vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Bom dia. Espere no Senhor.